E aí a confirmação, Tiago, foi dada pelo apresentador José Luiz da Atena, da Bandeirantes, companheiro de Boixá. Ele muito emocionado, acabou confirmando o falecimento do Boixá. E nós vamos conferir a fala dele agora. E de repente acontece, acontece com o irmão da gente. E a gente tem que usar aquela velha frase de sempre. A vida continua. Pois é, mas vai ser tão difícil continuar a vida sem um amigo como ele, um profissional como ele. Que até os inimigos, a gente não é unanimidade, a unanimidade é burra. Até os inimigos respeitavam o Boixá. Porque era muito difícil você contestar o Boixá. Porque o Boixá, de uma maneira ou de outra, tinha uma virtude. Ele era verdadeiro de plantão, 24 horas por dia. Ele não falava a verdade de manhã e à noite corrigia. Se tivesse errado, corrigiria. Tinha esse dom de voltar atrás, quando estava errado. Mas quando ele estava com a verdade, e era quase que totalmente, sempre, como eu disse, de plantão, ele jamais retrocedeu diante de poderosos. E defendendo, no jornalismo, com a palavra, escrita ou com a voz, os interesses de um povo relegado a um quinto plano, na nossa chamada democracia doente. É muito triste ter que dar essa notícia, mas infelizmente que ele descansa em paz. É, nós ouvimos o apresentador José Luiz da Atena, da Bandeira Antes, que é amigo, companheiro de trabalho também de Ricardo Boixá, que acabou confirmando o falecimento dele no acidente, hoje por volta do meio-dia, na rodovia Anhanguera.